Bom, eu cheguei na Rede Amazônica, na verdade, para preservar a memória da Rede Amazônica. E logo em seguida, fui convidado a fazer um programa no canal AmazonSat, um canal que mostrava água, garça, jacaré e Amazônia como um todo. Todas as dificuldades que se pode ter para fazer televisão naquele momento era possível. Tinha dias que nós tínhamos fita, mas não tínhamos carro para sair. Tinha dias que tínhamos fita e equipamento, mas faltava o motorista. O AmazonSat nasce assim, dessa vontade de fazer televisão na Amazônia. Não é fácil fazer a Amazônia 24 horas. Já naquela época, o AmazonSat procurava mostrar essa Amazônia. Nasce um canal temático, não é por acaso. Ele nasce de sonhos, sonhos de um Felipe Dau Júnior, de um Felipe Dau pai, que entenderam que a Amazônia precisava ser vista. A Amazônia precisava, principalmente, ser conhecida. O AmazonSat que tinha apenas uma sala com dois funcionários, um jornalista, eu e um produtor. Então, o AmazonSat, ele é um exemplo, porque ele é o grande laboratório de formação profissional de grandes jornalistas. O AmazonSat representa para nós, especialmente para mim e outros tantos funcionários, um pedaço da nossa vida. Eu começo a dar os primeiros passos do conhecimento com a televisão no AmazonSat. E foi o AmazonSat que me deu essa formação. Por isso, nós somos a cara do Amazônida. Por isso, nós somos a cara da Amazônia. Mas o AmazonSat é muito mais do que isso. O AmazonSat é um canal de televisão promissor e que ainda haverá de dar muitas alegrias, não só ao povo que assiste o AmazonSat no Brasil todo e alguns países, mas, principalmente, a nós, pessoas simples, que estamos aqui procurando fazer televisão para você e todo o Brasil. AmazonSat, 16 anos. Eu também tenho história. Eu tenho orgulho de ser a cara e a voz da Amazônia. Eu tenho orgulho de ser a cara e a voz da Amazônia.